Pessoal, a gente chegou aqui no Shopping Ataque de Yokai E visitar o Shopping Center de Fernandópolis É conosco nesse passeio Será muito divertido Espero deixar mais rádio Vamos entrar no Shopping Center Area Lock Aqui são os enfeites de Natal Tá gostando daqui, Alô? Uau, olha aí Olha se o quesão tinha alto Traga a sua criança para se divertir Tem muito brinquedo aqui Você gosta da piscina de bolinhas? Sim, mas é melhor Mas é melhor Rádio Alvorada Vamos visitar o supermercado Amigão agora Eló está viciadinha no celular Vê Eló? Sim O que você vai comprar hoje aqui Eló? Não sei Está sabendo? Panetone Pessoal, a gente chegou aqui na área de ferro Eu preciso Com a danosa igual você faz Qual que você gosta? Desses daqui Activa E esses daqui vão fute Activa é para outras coisas também É Fazer cocô Pessoal 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 eu vou passar aqui Uau, como é que passa nessa ideia? Código de barra Consultando o preço Ah Olha lá Passa de novo Ela quebrou a máquina de consultar preços Quer consultar os preços mais Eu não Pessoal Pessoal A gente acabou de sair do mercado Agora A gente deixou lá minha mãe e minha avó fazendo foto Agora a gente vai lá na área dos brinquedos Vamos lá O pai vai aqui Tá bom A boneca é aqui e ela joga Pessoal Tivou Olhou Fala Vê se é boa Ela vai no outro brinquedo quase igual que ela foi agora a pouco. Agora é as pobres, ela vai matar as pobres. Aperta aí o botão, estava enroscado a ficha, aperta. Vamos ver, joga, 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 joga. Acabou o jogo, leva lá. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. A casa em Eló, o esqui, o fliperama, o fliperama aqui. Olha o esqui. Ela não quer ir nesse mais não. Ela não quer ir nesse mais não. Ela vai trocar os bilhetinhos que você ganhou. Gostou, Eló, do doce? Diversão. Você recomenda para o pessoal vir? Eló, está lá no Burger King. Abriu o lanchinho. Vem um brinquedo? Mulher maravilha? Sim. Gostoso? Quanto, Eló, está no Burger King? Quanto você já comeu? Eu vou para o segundo. Nós vamos aqui de porção. Nelly. Bora, Eló. Vamos de porção também? Não, eu prefiro o lanchinho. Vamos do Burger King que dá vontade o Guaraná. Gente, aqui ó. O cinema aqui, ó. Vai lançar o filme da minha área aqui. Até assim. Então... Vamos lançar e a gente vem. Então... Bora lá comprar uma cervejinha. Pessoal... Chegou meu senhor. É verdade. Onde você comprou? No Rio. Mostra aí a marquinha. Você vai engordar? Não vou não. Isso é igual a Margarita. Vamos, 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 não engorda. Estamos indo no boliche. E aí, Eló, gostou de vir no shopping hoje? Sim. Você indica para as pessoas virem? Sim. Vamos despedir do pessoal? Tchau. Até a próxima. Cadê o nosso carro? Está com medo da moto? Até a próxima, pessoal. Tchau. Estamos finalizando mais um vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. Até a próxima, se Deus quiser.